O AIWIN travou o alvo. Inimigos vindo em nossa direção. Sistema de alvo do AIWIN travado. O AIWIN travou o alvo do AIWIN travou o alvo do AIWIN travou o alvo. O AIWIN travou o alvo do AIWIN travou o alvo. Mantenha controle da estação de comunicação. Mantenha controle da estação. Stormtroopers avisados! Aí vem eles! Vámonos! Vámonos! Sistema de alvo do Iwin travado. Vámonos! 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 Muito bem! Ativamos as comunicações! Vámonos! Aguenta firme! Vámonos! Escravo 1 foi avistado em seu quadrante. Não deixe perto de pegar de surpresa. Sistema de alvo do Bombardeiro travado. Bombardeiros iniciaram seu ataque. Vou abraçar! Er CL-OR. Algumun routing até agora. O ATT está desprotegido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vá para as estações de comunicação. Vá para as estações. Vá para as estações. Muito bem. Vá para as estações. Os bombardeiros travaram o alvo. Vá para as estações. 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 Você está perto de sua localização. A perda é destruída. A perda é destruída. A perda é destruída.